Deputado, o senhor colocou que nós estamos vivendo aí uma máfia, eu vou chamar de máfia, o senhor não falou máfia, né? A máfia das emendas, né? Que é aquela história das emendas do relator, e são bilhões que os deputados decidiram que com a canetada eles podem mandar dinheiro para a sua cidade, os seus estados. Para onde eles quiserem, sem que ninguém... Exatamente. E a gente viu o Centrão se alinhando ao Bolsonaro, o próprio Centrão mandando hoje, o ministro da Casa Civil manda mais que o ministro da Economia na própria liberação do orçamento. Como deputado, e a gente sabe que o eleitor, ele não fiscaliza o seu deputado, ele não segue a vida do deputado, e nós teremos uma eleição agora para deputados, tanto federal quanto estadual. O senhor acha que isso vai piorar, a Câmara nossa piora, nós vamos continuar elegendo esses deputados que só olham para si e que acabam apoiando esse tipo de político? Ou o senhor acha que o Brasil está amadurecendo ou nós pioramos nos últimos anos? Olha, infelizmente, uma pesquisa que eu vi sobre as eleições de 2018 e de 2020, perdão, e o orçamento secreto mostrou que 90% dos prefeitos que receberam verba do orçamento secreto foram reeleitos, então inauguraram obras nas suas cidades. A maior parte do eleitorado brasileiro é muito pobre, sequer sabe a função de um deputado federal, então quando vê um deputado levando uma creche, levando um hospital, acha que aquele deputado está cumprindo a sua função, quando na verdade não, aquele deputado está vendendo o voto dele em troca de recurso do governo federal e não está deixando de fazer uma das principais funções do parlamentar, que é fiscalizar. Alguns professores de ciência política até consideram que o papel de fiscalizar é maior do que o de legislar para o poder legislativo, mas infelizmente mostrou que a maior parte daqueles dos prefeitos que receberam orçamento secreto se reelegeram, ou seja, os parlamentares do Centrão se fortaleceram, o Bolsonaro triplicou o número de emendas, a quantidade de emendas parlamentares pagas, triplicou em relação ao governo Temer, que já havia batido um recorde, e o pior, sem entregar nenhuma reforma, sem entregar nenhuma mudança estrutural para o país em troca, só para se blindar, blindar os próprios filhos e livrá-los da cadeia. Então, infelizmente, eu acho que o cenário não é positivo. No MBL, a gente está fazendo um esforço de montar uma chapa de deputados federais, junto comigo, Adelaide também vai disputar para deputado federal, Rubinho, nosso vereador de São Paulo, também disputa para deputado federal, justamente numa tentativa de fortalecer nossa posição dentro da Câmara. Sozinho é muito difícil, eu consigo barrar alguns projetos, eu consigo ganhar tempo, ganhar 24, 48 horas para segurar, e com a base da pressão popular, a gente derrotar pautas como a PEC da impunidade e da vingança. Agora, é muito difícil fazer, barrar isso em propostas que chamam menos a atenção da sociedade, ou mesmo aprovar projetos de combate à corrupção, tendo minoria dentro do parlamento. Mas, infelizmente, eu não estou otimista não com a próxima legislatura. A gente recebeu no programa de rádio, da Rádio Bandeirantes, o Bastidores da Rádio, o ex-ministro do Bolsonaro, o Abrão Weintraub. Dentre as coisas que ele foi indagado foi sobre essa aliança do Bolsonaro com o Centrão, como é que ele viu isso. Ele falou, olha, isso só aconteceu porque o Bolsonaro ia ser caçado, ele ia ser empetimado se ele não fechasse com o Centrão. E aí, essa semana, nessa semana que passou, o ministro do Supremo, presidente do TSE, o Barroso, o José Roberto Barroso, disse que a Dilma não foi caçada por causa de pedaladas, mas sim por falta de apoio político. Teria tido a chance do Bolsonaro ser caçado também, se ele não fecha com o Centrão? Como é que você vê, assim, num comparativo dessas duas situações, Kim? É, eu acho que, infelizmente, no Brasil, o presidente cometer crime não é escândalo. O presidente da República comete o crime, mas se ele mantém a maioria na Câmara dos Deputados, ou mesmo, nem a maioria na Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara, unilateralmente, já não decide se quer pautar, não estou nem falando de aprovar, estou falando de até se o presidente da Câmara rejeitasse qualquer denúncia contra o Bolsonaro, qualquer deputado poderia recolher assinaturas para recorrer ao plenário, para obrigar o plenário a votar a denúncia. Mas o presidente da Câmara simplesmente senta em cima, o Supremo tem o entendimento de que é uma decisão monocrática do presidente da Câmara acatar ou não acatar a denúncia, se quiser, se quer analisá-las. E é exatamente isso que aconteceu. O Bolsonaro viu que não tinha como escapar das denúncias de corrupção contra o seu governo. Quando prenderam o Queiroz, com o risco dele fazer uma delação premiada, ele se sentiu mais ameaçado ainda e foi daí que ele abriu completamente a porteira para a indicação de ministro réu por corrupção, por lavagem de dinheiro e por aí vai. Então, aqui, eu fico triste de ver, por exemplo, o desenrolado caso agora no Reino Unido, do primeiro-ministro Boris Johnson, perigar a perder o seu cargo porque o assessor organizou uma festa no meio da pandemia na sua residência oficial. E aqui no Brasil, quando o presidente da República comete crime, ele continua no poder porque o Procurador-Geral da República está lá sentado em cima de todas as denúncias e o presidente da Câmara dos Deputados é um aliado fiel do presidente. Então, eu acho que o governo Bolsonaro, mais do que nunca, mostrou um problema estrutural que a gente tem na nossa estrutura de fiscalização e controle, que é o presidente não ser responsabilizado quando o presidente da Câmara é aliado dele. Bom, então, já que, falando dessa história do Barroso que ele colocou em relação à Dilma, que ela caiu por falta de apoio e não pelas pedaladas, o Bolsonaro foi mais esperto com a Dilma. A Dilma, então, o que ela fez, ela tentou conchar tardio. Como é que você vê isso daí? Porque a gente viu um momento o desespero, inclusive o Lula lá em Brasília, tentando aí buscar aliados. Como é que você analisa? É, o Lula estava, eu me lembro, Lula estava no Golden Tulip lá também, oferecendo o ministério, oferecendo o cargo, dinheiro para os parlamentares permanecerem na base, principalmente do MDB e do PP. Não conseguiram comprar porque o nível de impopularidade da Dilma estava tão alto, a pressão popular estava tão grande contra o governo Dilma que não teve ministério que pagasse. O sujeito falava, bom, vou aceitar o ministério aqui, de um governo que está com perigo de cair e mesmo se esse governo permanecer, eu vou ser lembrado como ministro de um governo extremamente impopular. O governo Bolsonaro, com toda a impopularidade que tem hoje, ainda é duas, três vezes mais popular do que o governo Dilma. Então, o sujeito ainda acha que vale a pena levar um recurso, ainda mais agora com o Instituto de Orçamento Secreto, que não dá nem para saber quem é que de fato se vendeu para o governo ou não. Então, ainda tem uma blindagem a mais e uma falta de fiscalização que foi implementada ali por uma PEC apresentada pela deputada Glaise Hoffman, relatada pelo Aécio e votada pela base bolsonarista, para vocês verem como funcionam as coisas em Brasília, da criação da chamada transferência especial, que é você poder mandar uma amenda parlamentar sem dizer para o que ela vai financiar. Simplesmente escolhe a prefeitura, escolhe qual é o governo estadual para o qual você vai mandar e o Tribunal de Contas da União sequer consegue fiscalizar, porque não sabe se é competência dele fiscalizar ou se é competência dos Tribunais de Contas dos Estados, porque como não tem um programa ministerial para ele fiscalizar, ele não sabe se aquilo é considerado dinheiro da União. Gente, isso é escandaloso. Eu sei considerar dinheiro do Estado. Mas, infelizmente, nisso não teve oposição. É, desde quando começou essa história dessas emendas, é tão escandaloso que não dá para acreditar que o Brasil que veio numa toada de prender empresários, prender políticos, a gente terminar 2021 e começar 2022 com uma Câmara fazendo esse tipo de negociata e utilizando esses recursos. É inacreditável. A gente lê isso, a gente vê isso, não dá para acreditar que isso está acontecendo no Brasil. Eu concordo plenamente com você. Para mim é escandaloso, para mim, por muito menos, o presidente da República teria caído, o presidente da Câmara teria caído. E, enfim, como eu coloquei, é uma aliança que é suprapartidária. Foi do PT ao PSDB aos bolsonaristas, ninguém falou disso, não teve grande repercussão. Se tivesse repercussão também, eu não acho que a maior parte da população se escandalizaria, porque sequer entenderiam esse procedimento de repasse de emenda. Então, é uma situação muito triste mesmo que a gente vive. Eu tenho dito que, para a eleição de 2022, eu fui para a eleição de 2018 com a esperança de colocar o Brasil no rumo de um país desenvolvido. Eu vou para a eleição de 2018, agora só com a intenção de puxar o freio de mão para a gente parar de ladeira abaixo. E aí A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto